Barro de Deus, under God, que significa isso? What does that mean? Que significa estar barro de Deus? What means be under God? Eu vou falar das três coisas mais importantes de nossa vida. Eu vou falar sobre os três mais importantes pontos de nossa vida, que são a igreja, a família e o país onde vivemos. Eu vou falar sobre a igreja, a família e a governança, o lugar onde vivemos. Vamos orar, vamos orar. Dear God, Jesus querido, In the name of Jesus, In the name of Jesus, We come together this morning to receive the word of God. Venimos juntos nesta manhã unidos para receber a palavra de Deus. We need this word. Necessitamos esta palavra. To guide us Para guiar-nos, Senhor. In those difficult times. In estos momentos difíceis de la vida. Moments Where there is no hope. Donde não há muita esperança. But you are the hope Of our lives. Tu eres la esperança De nuestra fé. La igreja. La igreja. La familia. La familia. El país. Estas são as três coisas mais importantes En la vida. Que vivimos ao diário. Those are the three more important things that we live every day. Tenemos que aprender A poner todo isso Barco Debarco de la mano de Deus. We need to learn How to put everything Under God's hands. Vamos empezar Com a igreja. Let's go start With the church. Mira esta igreja Que bonita. Look at that church. One day Um dia Verdad que assim? Quantos creem? Um dia Um dia Vamos llegar One day This is a church That is in Houston, Texas For 70,000 members It's a igreja Que está em Texas Que tem 70,000 membros Amém? One day Amém? Amém Um dia Diga glória a Deus Diga um dia É o livro de Colossenses Capítulo 2 Versículo 6 e 8 The book of Colossians Chapter 2 Versículo 6 Estão animados Estão animados Os monenitas aí Amém Que Deus Bendiga eles também E não nos amparem Nós outros Que assim? God bless them And us too Therefore Having received Jesus Christ As their Lord They shall Behave like Those who Belong to Christ With deep roots In Him Firmly Based on Him By faith As they were Tall And always Giving thanks To God Por isso Habendo recebido A Jesus Cristo Como seu Senhor Devem comportar-se Como quem Pertenece A Cristo Com profundas Raízes Em Ele Firmemente Basados Em Ele Por a fé Como se lês Em Senhor E dando sempre Graças a Deus Let them Be led By those Who want To deceive Them With false Juries And arguments Because They do not Rely on Christ But on the Traditions Of men Of men And on the Powers That dominate This world Tengan cuidado Que não se dequem Llevar Por quem Los querem Enganhar Com teorias E argumentos Falsos Pois Eles Não se Apoiam Em Cristo Senão Em Las tradiciones De los Hombres E Los Poderes Que Dominam Este Mundo What is What he Is Talking About Que Is Isso Que Está Hablando Aquilo Apóstolo Pablo This Is The Church Eso Es La Iglesia Am Am Assim Tene Que Ser La Iglesia Like That Need To Be The Church Jesus Cristo Tene Que Ser Senhora De La Iglesia Jesus Quase Need To Be The Lord Of The Church Não Podemos Ser Nos Outro Mimo Senhores De Nuestra Vida We Cannot Be The Lord Of Our Lives Como La Persona Diz Não Eu Sou Donho De Minha Vida Então Jesus Não Tem Lugar Aí Right Now I Am The Lord Of My Own Life I My Master So Because Jesus He Need To Be The Lord The King Of Kings Ele Necessita Ser El Senhor El Rei De Reis Amém Aí Diz Aqui He Said The Faith Need To Be Firm With Roots And We Need To Be With Tongues To God All Time E La Fé Tene Que Ser Basado Na Palavra De Deus Tene Que Ter Raízes Profundas E Tene Que Dar Graças A Deus Todo Tempo And We Need To Be Careful With Those Who Want To De See Us With False Teachings Ele Diz Tene Que Tene Cuidado Com Aqueles Que Querem Nos Enganhar Com Falsos Ensenhamentos Ensenhanças This Is Church Iglesia Isso É La Iglesia E Um dia Alguém Perguntar Como Deve Ser La Iglesia Lê Esses Dos Versículos Porque Aí Explica Todo Amém Que a Igreja regresse aos absolutos da Palavra de Deus. Amém? Salmos, capítulo 1, versículos 1 e 3. Salmos, capítulo 1, versículos 1 e 3. Anote aí para ler em sua casa. Que corrigir as malas doutrinas se promueve uma unidade em o Espírito de Deus. That the church be characterized by its integrity, rectitude, justice, and its love for the neighbors as itself. Then salt and light to the darkness of this world. Que a Igreja se caracterize por sua integridade, rectitude, justiça e seu amor ao próximo, como a si mesmo. Sendo la sal e la luz ao mundo entenebrecido. Apunte aí. Isso está em 1 Pedro 2, 11 e 1 Coríntios 13, 6. Escriva aí. Você pode encontrar essas coisas em 1 Pedro 2, 11 e 1 Coríntios 13, 6. Que habla del amor. E habla que somos sol, la sal e la luz deste mundo. That speak about love and that we are the salt and the light to the darkness. And we have a reverent fear of God that is spread in the hearts of peoples. Proverbios 9, 9, 10. Apunte aí. Proverbios capítulo 9, versículo 10. Proverbs 9, 10. This is the church. Isso eiso na igreja. Under God. Barro Deus. Amém? Amém. Ah, pastor. Eu pensei que todas as iglesias estavam bajo Deus. I always think that all the church was under God. Tu crees? Não? It's too much church. They lost the way. They are completely in the wrong way. Churches who talk all about money or politics. Churches that they don't preach about sin, about repent, salvation. Hay un montón de iglesias perdidas, hay iglesias que no predicam la Palavra de Deus de verdad, que solo predicam a respeito de dinero. Otras iglesias solo predicam a respeito de política, verdad? Otras iglesias no predicam del pecado, de arrepentirse, de la salvación, de la venida de Jesus. There are churches, but not under God. São iglesias, mas não estão bajo Deus. Amém? Amém. Então, se primeiro é la iglesia. Vamos a la familia. Bonita iglesia, verdad? Amém. Wonderful church. La familia, diga la familia. Mira que bonito. Mi familia está nas manos de Dios. Amém. Amém. My family is in the hands of God. Todos hablamos que la importancia de la iglesia está bajo Dios, right? We preach about the importance of the church beyond the God. Entonces, hay otra cosa muy importante para nosotros, que es nuestra... Familia. There's another important thing to us, is our family. Let me ask you, is it important to have our family under God? Let me ask you, is it important to have our family under the hands of God? Yes. Yes. Because He is the only one able to protect them, because He is the only one able to protect them. Is it important to have our family under the hands of God, because He is the only one able to protect them under the hands of God? Can you protect your own family? No, because some are living here, others are in another state, right? Others are in another country. How are you going to be able to protect everyone? You can't be able to protect them under the hands of God, right? How are you going to protect your family? You have family living in other states and in other countries. How are you going to do that? And more important, look at me, we can't protect even ourselves. Nosotros no podemos proteger, ni a nosotros ni, ¿verdad? Como vamos proteger nuestra familia? So, the family, we together with our family, we need to be under God. Nosotros, juntos con nuestra familia, tenemos que estar bajo Dios. Diga, familia bajo Dios. Familia bajo Dios. Family under God. Se va a encontrar muchos pasajes sobre la protección de la familia debajo de Dios. Apunte ahí para leer en la casa. Génesis, capítulo 2, versículo 24. Génesis, capítulo 2, versículo 24. Luego, Deuteronómio, capítulo 11, versículo 18 e 19. Then, Deuteronómio, capítulo 11, versículos 18 e 19. E Marcos, capítulo 3, versículo 25. E Marcos, capítulo 3, versículo 25. Eu quero que usted abra esse aí ahora. Se puede. Marcos, Evangelho de São Marcos, capítulo 3, versículo 25. Marcos, capítulo 3, versículo 25. Porque cuando la familia no está bajo Dios, la familia se divide. Cuando la familia no está bajo Dios, la familia se divide. Y aquí la palabra de Dios dice así. Una casa, mi Biblia dice una familia. Mira que bonito. Una familia dividida no puede mantenerse. En inglés dice, A divide, family, cannot be maintained. Una casa dividida no se mantiene. And you know why? Why the families are divided? Because there is no God in their family. Sabe por qué hay mucha división en la familia? Porque falta Dios. ¿Cómo están de acuerdo? Falta Dios. They have money. They have good house. A lot of stuff. But it's missing God. En vez de tener dinero, casas, buenas cosas. Pero falta Dios. Falta Dios. Principal. So, vamos ver aquí como que la familia tiene que ser bajo la mano de Dios. Primero, aquí yo digo así. El corazón de los padres se vuelvan a sus hijos. Let the parents' hearts turn to their children. El corazón de los padres se vuelvan a los hijos. Y de los hijos a los padres también. And the children's to their parents. Un regreso a los valores de la familia. ¿Verdad? Sí. A return to the values of the family. Porque lo que está destruyendo este país es que los valores de la familia están se acabando. Respeito. Toda esa cosa que nosotros aprendimos. ¿No? One of the reasons why the families are divided is because the values of the families are lost. Like respect. Stuff like that. Job, capítulo 22, versículo 21, 22. Job, capítulo 22, versículos 21 e 22. It calls the family to return to the values. Que llama la familia a volverse a los valores. Otro paso para tener la familia debajo de Dios. To have the family under God. Retake the Bible mandate to train and educate their children. Retomar el mandato de la Biblia para formar y educar sus hijos. ¿Amén? Amén. At home and in fear of the Lord and not leave the responsibility to the others. O sea, buscarmos tener la casa, el temor del Señor, y no dejar la responsabilidad de la educación a otros. ¿Verdad? No let the responsibility of education to others. Ah, no, si yo no enseño aquí, allá en la escuela van a aprender. ¿No era así? Ah, no, I don't care about that, about teaching staff. They're going to listen to the teacher in the house. Bless you. In the school. Eh, pero tú no sabes que van a enseñar en la escuela. Te van a enseñar la cosa certa o no. You don't know if in the school they're going to learn the right things. So it's important to you start to teach them before they go to school. Es importante enseñar lo que es cierto, la cosa de la familia, en la casa, antes que lleguen a la escuela. Because if they get to school and they listen to the wrong thing, they're not going to follow. Porque si llegaran a la escuela y escucharan cosas erradas, no van a seguir. Porque sus papás ya les enseñaron la cosa certa. Right? Comprende que estoy diciendo? La familia es la base de todo, juntamente con Dios. Amén. Que bonito eso, ¿verdad? La familia es la base de todo, juntamente con Dios. Orar para que sea unidad y amor en su familia. Diga gloria a Dios. Glória a Dios. Romanos 12, 9 al 13. Romans, chapter 12, verses 9 al 13. Que habla sobre eso, sobre el amor y la unidad de la familia. Speak about the unity in love in a family. Y por último, que se respete el matrimonio. That the marriage be respect. Porque como que começa una familia, iglesia? Nasce el zico, primero, ¿verdad? No, pero estoy hablando sério. Como se começa una familia? No es como el matrimonio. How you start a family? With the marriage. La pareja se quiere, se ama, decide en casar y formar una familia. You know? Two together, they love each other, they decide to form a family. Todo empieza ahí en una familia con un matrimonio. I'll start with the marriage. Pero cuando no hay respeto con la pareja, cuando no hay respeto con el matrimonio. Ahí se acabó la familia. Right? When there's no respect in the marriage, when there's no respect, the family is destroyed. Interessante isso, ¿verdad? Yo voy a estar hablando más sobre eso este mes. Porque estamos con este propósito del arco. Amén? I will continue to preach about that more and more because we are praying for our family. Amén? Amén. Incluso ahora, antes de, para que usted no ponga, perda a tiempo, ponga aquí nomás el apelido de la familia. Write down the last name of your family. See? Like I put mine. Y ahí después usted pone las fotos o los nombres, como usted decida. And later, you put the pictures, all the names, how you decide. Para terminar, mis hermanos. Otra cosa importante en nuestra vida es el país donde vivimos. ¿O no? ¿O no? Sí. Another thing that's very important to us is the country where we live. Mismo que la mayoría de nosotros no somos de aquí. Nascimos en otro país. Mas aquí, escorrimos vivir. Sí o no? ¿Vale? Even we come from different countries, but we choose this country to live. It's our house now. Es nuestra casa ahora. Y un gobierno, un país, tiene que estar bajo Dios. Un país, un gobierno, tiene que estar bajo Dios. ¿O entonces la cosa no sale? ¿Sale? No sale. Otherwise, things don't work. ¿Y qué pasa cuando un país no está bajo Dios? Hay guerras, hay confusiones, hay tragédias, hay misérias, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando un país no está bajo Dios? Hay miséria, guerras, tragedias. Hay varios pasajes en la Biblia que hablan sobre un gobierno bajo Dios. Hay varios pasajes en la Biblia que hablan sobre el gobierno bajo Dios. Anote ahí. Éxodo, capítulo 18, versículo 21. Éxodo, capítulo 18, versículo 21. Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 13, versículo 1 e 2. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 12. 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 12. Pero lo más importante está en Primera de Reyes. Quisiera que usted abrira ahí, si puede. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 28. The most important is in 1 Kings, chapter 3, versículo 28. That I'm going to read you right now. All Israel heard of the judgment which the king had resolved the suit. E eles sentaram respeito por ele, porque eles viram que Deus lhe deu sabedoria para demonstrar justiça. Todo Israel se enterou da sentença com que o rei havia resolvido o pleito e sentiram respeito por ele, porque viram que Deus, quem? Quem? Deus lhe havia dado a ele sabedoria para demonstrar justiça. Mira que bonita igreja. O rei tomou a decisão e o povo todo reconheceu que foi Deus que guiou a mão do rei. Amém igreja. O rei tomou uma decisão e o povo respeitou a sua decisão, porque eles descobriam que era Deus que estava guiando o rei. Então era um rei, barro quem? Na mão de Deus. There was a rei under God. Então se eu escrevia aí, sabedoria, integridade e respeito a Deus e nos servidores públicos a níveis federales, estatal e local. Santiago capítulo 1, versículo 5. Quando hoje nós falamos de governantes, quando falamos de governo, quando falamos de governo, pensamos logo, aí é o governador, ou o senador, ou o presidente. Quando falamos de governo, pensamos de senadores, governadores, presidente. Não igreja, todo lugar onde há um departamento do governo, aí está o governo, ou não? Cada lugar onde há um departamento do governo, é o governo. Para ser uma crítica aqui, ver o DMV, para você ver, como você é novo, verdade? Go to the DMV, ou other places, it's a mess. Vê lugares onde você vai a um departamento do governo, atendimento é horrível, não te dá atenção, te destrata, verdade? É, mas não colocamos, não é? Você chega aí, você chega aí, você vê a bandeira, verdade? Você vê a falta del presidente, e tudo mais. You know? You go to a department, you know, it's the department of the government. If people treat you not with respect, falta a Deus. Right? Messingal. Nós outros como parte do governo Nós outros também somos parte do governo Como, pastor? Nós somos parte do governo Sabe por quê? Nós outros que elegemos Nós que estamos aí no governo Somos parte também Nós votamos por aqueles que estão em governo Então nós somos parte do governo E o que temos que fazer? Olha que bonito que eu já escrevi aqui Temos que pedir perdão Por os pecados da nação Oh, mire E pedir que a nação Regresse de novo Hacia Deus Que bonito Ask for forgiveness For the sins of nation And they return back to God Existe um 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 programa Hecho por Frank Graham Que se chama Regresando La nação a Deus Que é o filho de Billy Graham E existe um outro programa Que se chama O dia nacional de oração Que é todos os meses de maio Que você está vendo aqui Este foi o último Mês de maio Aqui em frente Ao capital do sacramento Olha quanta gente Olha quanta gente foi aí orar This was the last May On the In front of the Sacrament Capital Early in the morning Thousands of people Get together To pray for our country É chamado É chamado Dia nacional De oração Eu sempre pongo aqui Mês de maio É o mês De oração Por a nação Month of May Is the month Of prayer For the nation As iglesias Oram Pastores Oram Amém The church Prays The pastor Prays For the nation E para terminar a iglesia Para salirmos Que os governantes Hagan decisiones Sabias Que honren A Deus E não a eles mesmos Verdad? That the rules The rulers Make wise decisions That honor God And not themselves E que respectem La vida En todas sus formas E etapas And respect life And all It forms And stays Que está hablando De usted pastor? Está hablando De aborto Verdad? I'm talking about Abortion Você vê que Este país aqui Existe uma Indústria Del aborto This country Has An industry Of the abortion Nosso respeito De las vidas Verdad? There's no respect For the lives Então se Esse é apenas Um básico This is just A basic Que tenemos Que poner Nuestra família Que más? Nuestra iglesia E que más? E el governo Bajo las manos De Dios We need to Pray to put Our families Our church And our government Under God's hands Amém? Diga glórias a Deus Quantos receberam Esta palavra? Amém? Did you receive this word? Let's go prayer In the name of Jesus Vamos orar En el nombre De Cristo Vamos hacer Una oración Let's go prayer To God This morning Senhor Oh Lord We give our family Our church Our government Under your hands Entregamos La iglesia La familia La familia E también El governo En tus manos Do the work Lord Haz la obra Dios Save our family Salva nuestra Família Save our country Salva nuestro país Save our church Save Salva nuestra Família Ponga